Olá família, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, estamos aqui mais uma vez no WorldCraft jogando de lobo Como vocês viram na gameplay anterior, eu arrumei uma parceirinha aqui, loba Ela aqui, está aqui na minha frente E estamos tentando subir de nível galera, temos que caçar alguns bichinhos aqui Para a gente poder subir de nível e aumentar a nossa alcateia, como vocês já sabem Olha, tem um gambazinho aqui, vamos pegar esse gambar Vamos, 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 venha parceira, me ajude Isso, e desde já galera, vou deixar a meta aí de 450 likes para a próxima parte A parte 3 da nossa série do WorldCraft, ok? Isso, vamos, nossa! Nossa, eu caí aqui, mas... Não, eu cheguei a morrer cara, não, acho que eu desmaiei Nossa, eu acho que eu desma... Não, será que eu desmaiei ou será que eu morri cara, não sei Vamos lá, vou estar comendo aquela carne de gambade novamente Eu não vou desistir não Mas eu tenho um que já está caído aqui, olha Isso, já vem ele, já vem ele Vamos, 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 vai, vai, vai Nossa, esse gambá é muito forte cara Vai parceira, ataque, ataque Isso, vai Isso! Nossa, foi por muito pouco Quase cara Meu Deus Vamos Vai, come logo, come logo, come logo Isso, tem algum bicho atacando aqui? Aqui, olha, tem outro aqui atrás que está atacando Vamos, 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 vamos Galerinha que está assistindo aí E que gosta de animais, gosta de dinossauros Já clica no botãozinho e inscreva-se aí Para você não perder nenhuma gameplay, ok? Vamos, solta aí Isso, já se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para vocês ficarem por dentro De todos os vídeos galerinha Prontinho, boa, conseguimos Só que esses bichos, esse gambá aqui Não está pedindo na missão Para a gente matar, cara Eu vou procurar esses outros bichos Acho que é um guaxinim Um guepardo e um veado, eu acho Não sei, não sei que bicho é aquele não Acho que é Vamos ver se a gente acha Gambá não Aqui, um guaxinim Vamos pegá-lo, vamos pegá-lo Isso, vai Isso, vamos Vai parceira, me ajude Esse bicho está ficando cada vez mais forte, cara Isso, tem dois Melhor ainda É bom É melhor ainda para a gente, galerinha Vamos, vamos, vamos Nossa, acabei desmaiando de novo Não, essa não valeu, cara Vamos lá, vamos voltar lá E pegar aqueles guaxinim Vamos lá, o guaxinim está logo ali na frente Cadê ele? Ele estava aqui, olha ele ali Estou vendo Venha parceira, venha, venha, venha Agora a gente pega ele Foi porque os guaxinim estão ficando cada vez mais fortes, galerinha Isso, vai Boa Nossa, velho, nosso dano não dá nem se comparando com o dele, cara Estou dando muito mais dano do que a gente Isso, boa Esse guaxinim era nível 10 também, cara Não tem nem como Eu sou nível 7 ainda E a nossa parceira também Acho que ela deve ser mais nova do que eu ainda Deve ter menos nível do que eu Mas vamos lá, vamos lá Já já a gente vai subir de nível Isso, vamos lá Vamos ver se a gente vai achar outro guaxinim E os outros bichos que estão pedindo Para a gente subir de nível, cara Só assim Opa, tem aqui, aqui, aqui Vamos pegar ele, vamos pegar esse bichinho aqui mesmo Vamos e... Isso Ah, agora Tomara que eu consiga Vamos, vamos, vamos Vai, parceira, ajude, ajude Ai, não, vou acabar morrendo Não, 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 não Fuja, fuja, fuja Nossa, caí Acabei desmaiando novamente Cara, aquele bicho é mais forte Do que eu pensava Vamos esperar nossa vida recuperar aqui Chegamos lá e atacamos novamente A gente está nessa direção Cadê? Eles estão ali atrás, ó Você vai esperar a minha vida recuperar Prontinho, minha vida já recuperou totalmente Vamos atrás dos outros bichos que faltam Aqui, ó Eles estão bem aqui, cara Nossa Vou ameaçar logo daqui antes Para ver se... Não, isso não muda nada Só que o dano deles está sendo bem mais alto do que o meu, cara Eles estão dando 14, meu dano 5 só Isso Nossa, ele cai muito mais forte Mas é muito Corre Ai, não, não, não Vai, 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 vai Corre Corre Eu tenho que correr, eu tenho que correr Vamos Ai, socorro, cara Socorro Vamos Não Ai Eita, mais uma mordida, eu caio Mais uma, eu caio Ai, não Vai, parceira Acaba com ele Isso Vai, parceira Isso, ataque Ataque ele Isso Vai Vai Não Nossa, ele já estava praticamente caído, cara Faltava mais um golpe Vamos lá Antes que algum outro bicho Vai finalizar Ai Sai Sai daqui, seu bicho Vamos Ai, vou morrer, vou morrer de novo Não, 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 não Minha vida recuperou O bicho estava atacando antes da minha vida recuperar totalmente Minha parceira não está conseguindo me ajudar nessas horas Cadê ele? Ele estava aqui, aquele guaxininho, cara Ele estava aqui assim Cadê ele? Aqui, eu falei que ele estava aqui Vai, parceira Me ajude agora Vamos, vamos Ele está dando muito dano na gente Boa Conseguimos, cara Ah, pelo menos isso A gente conseguiu agora, hein Vamos comer a carne dele aqui Para ver se nossa vida recupera mais rápido E vamos lá Atrás daquele bicho que a gente estava quase matando, cara Falta só mais um dele Isso, ufa Subi de nível agora Sou nível 8 Vamos passar direto Não vou atacar esses gambás aqui, não Não quero Nossa, não quero atacar vocês, não, gambás Não quero, cara Ah, mas se você quer apanhar, então toma aqui, ó Isso, vamos, vamos, vamos Vai Nossa, que gambá forte, cara Esse é forte Vai Vamos Vai, parceiro Não, eu desmaiei Não Acabei desmaiando de novo Vai, volte Vamos lá, vamos lá Olha, eles estão ali na frente Já que eu matei agora Agora eu vou ter que comer a carcaça deles, cara Vou comer sim Já que já arriscamos Vou pôr ele aqui, ó Isso, vai Se juntar os dois a gente consegue matar Vai, parceira Vai, 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 vai Isso Vamos Boa Vai Nossa, cara Desmaiei de novo De novo Vai, volte lá Vamos lá, vamos lá Eita, mas eu sou com 62 só Deixa eu esperar minha vida recuperar novamente Eu acho que agora já dá para a gente ir lá E finalizar aquele gambá Nossa, aquele gambá é muito forte, cara Eu tenho que finalizá-lo Ele tem 92 Eu estou com 92 de vida também Vai, só que o ataque dele é mais forte do que o meu Ele está dando 9 de ataque Só que se ficar eu e minha parceira atacando Nossa, cara Ele está dando 10 Isso, vai Ufa Conseguimos Isso aí Agora foi Pensei que a gente ia morrer novamente Mas não morremos Pronto Vamos atrás dos bichos Que nos interessa agora Que a gente quer subir de nível Esse aqui Ali, ó Tem um aqui, parceira Venha, venha, venha Vamos pegar ele ali, ó Não sei se Eita 142 Esse tem 142 de vida, cara Não sei se a gente vai conseguir, não Mas Eita Está dando 18 de dano, cara É muito dano, galera É muito, 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 muito Um bicho pequeno assim Vai Isso Vai, corre Ah, não Nossa Vai, eu tenho que ir lá correndo Senão ele vai fugir Ele já está bem fraco, galera Venha, venha, venha Venha, parceira Vamos pegar ele aqui, ó Ele está logo aqui na frente Isso Acho que mais 3 golpes A gente finaliza ele Vai Toma Isso Vamos Não, ele não pode ficar Isso Conseguimos Pronto Agora falta só os Dois Acho que é veadinho A alça Não sei que bicho é esse não, galerinha Só sei que eu vou comer logo aqui Essa carninha desse bicho aqui E vamos atrás dos outros Eu quero chegar logo no nível Ali Achei Achei Eu acho que é aquele ali, galera Será que é aquele alça ali? Só que aquele alça é bem forte, cara Não sei se ele vai conseguir ganhar dele, não Mas vamos tentar, né? Não custa nada Nós temos que finalizar com ele Venha, vamos Vamos Tá Mano desse alça Cara, ele é muito grande Olha Tem 278 de vida Ai Nossa, cara Foi muito rápido Meu Deus do céu Nossa, ele é muito forte, galera A gente só é nível 8 Será que tem um menorzinho aqui, não? Não Sai daqui, seu bicho Eu não quero brigar com você Deixa minha vida inteira aqui Ah, eu vou morrer com esse bichinho ainda Ah, não, 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 não Ah, deixa minha parceira Acaba com ele Isso, vamos, vamos Não Deixa minha parceira Acabe com ele Que senão eu vou morrer Eu tô com um ser de vida, cara Só Isso, parceira Vai, acaba com ele Boa, mais um golpe, mais um golpe Só Isso, boa Ainda bem Agora eu vou esperar minha vida recuperar Pra podermos Ir lá acabar com aquele alça Falta só aqueles dois, cara Só eles pra gente poder É Subir de nível novamente Está uma neblina aqui muito forte Mas Vamos lá assim mesmo Só se for esperar Eu recuperar A minha vida Prontinho A vida já recuperou totalmente Vamos lá Eu acho que tem um alça Nessa direção, galerinha Vamos ver se tem Vamos lá ver Vamos ruivar aqui Ali, ó Tem dois alças ali E a casa tá pra cá Eu nem sabia que eu tinha casa, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Venha, parceira Venha Tem um alça aqui, ó Eu acho que é ali Vem cá, vem cá, vem cá Vem, parceira Vamos pegar ela Eita, mas o alça tem quase 300 de vida, cara Não sei se eu vou conseguir acabar com ele, não Já avisei que vai dar merda isso Mas tem Daqui de 140 Melhor Esse é melhor Eu acho que é esse aqui, galera O que eles estão pedindo Vai, parceira Isso Vamos Ataque, ataque, ataque Nossa Eita Corre, corre Que vem outro Corre Corre, corre Eita Mais um golpe Eu morro, cara Mais um eu morro Vamos Só corre Isso Vamos Vai Fuja, lovinho Fuja, fuja, fuja Fuja Isso Vai Um já Um já foi Falta o outro Vai, parceira Acabe com ele Vamos Socorro Socorro Ele vai me pegar Ai, ai, ai Não, 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 não Cara, vou acabar morrendo Não Nossa, velho Acabei desmaiando Mas o outro está ali, ó Vamos lá Vamos aproveitar que a gente já deu bastante dano nele Não podemos deixar ele fugir, não Olha ali, ó Ah, não, cara Vamos, parceira Acabe com ele Venha, venha, venha Só você pode me ajudar, cara Só você Vai É esse mesmo Vamos Isso Vai, vai Boa Isso, parceira Continua atacando Que eu vou distrair Nossa, cara Não teve nem como Distraí-lo, velho Esse bicho é forte demais, galera Cadê ele? Ele está logo ali na frente, ó Não tem como nem distraí-lo Porque ele Nossa, velho Ainda mais Eu estou com pouca vida Nem um 120 de vida Está dando para Para atacá-lo, não Ele Aquele chifrado dele Está muito forte Olha, ele está com 80 Agora De 140 Está com 80 Só que, porém O dano dele É muito maior Isso, olha Ele não ataca assim não Só quando tiver Vai atacar ele Ele ataca Quer ver? Isso, vai Vamos, parceira Me ajuda De 40 30, 20 11 7 Mais uma Boa Conseguimos 3 2 1 Go 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 5 5 7 7 8 10